Eu chamo-me Francisco Pedro Cuco. Tenho 59 anos de idade e sou agricultor daqui. As coisas não estavam fáceis. Pegava-se na enxada, ia colmar numa chama de enxada. Guebas ajudou-me muito. A primeira ajuda foi do fundo da iniciativa do carro, divulgou 7 milhões. Apoiá-me por uma junta de bois e tração animal. Uma multicultivadora nova com as suas alfaias completa. As coisas mudaram muito mesmo. Antes só conseguia comer, consumo da casa e fazer as crianças estudarem. Agora tenho rendimentos. Na campanha passada, consegui ter 100 toneladas de laranja, 3 toneladas e 800 de amido. Estou a dar emprego a muita gente, vizinhas. Eu fiquei em segundo lugar no prêmio nacional do setor familiar, graças a esse apoio. O país está a crescer muito. O nosso governo agora faz a pessoa ter visão. Não é só trabalho de guebas. Nós só temos que trabalhar. A pessoa deve entender sozinha que o país não é o governo que faz crescer. É que somos nós. Somos nós. O país cresce com o trabalho de todos. Governo de Moçambica. Governo de Moçambica coupé Legenda Adriana Zanotto